No Cais do setor Fim Social, o movimento de pessoas atrás da vacina contra H1N1 foi tranquilo. A fila durante a tarde era pequena e tinha até gente elogiando a organização. Uma amiga minha me avisou, falou assim, vai lá no Cais, porque tá super rápido. Muito bom mesmo, tá de parabéns. A diretora técnica do Cais diz que no primeiro dia sempre é tumultuado, mas não precisa pressa. O pessoal fique calmo, que as vacinas vão dar para todo mundo, né? No Cais Cândida de Moraes, a procura pela vacina também foi grande, mas a espera para vacinar foi pequena e o atendimento rápido. Na fila tá grande, mas anda no instantinho, termina, começa de novo. Quase todas as unidades de saúde aqui da região noroeste, a imagem que se vê é essa, olha, não tem fila quase nenhuma, então naturalmente quem chega é logo atendido. Por um lado, você encontra pessoas do lado de cá, do atendimento da vacina, satisfeitos. Mas já do lado de lá, onde há o atendimento de emergência, a população vive aquela velha história da demora para ser atendido. Enquanto na região noroeste a vacinação estava tranquila, em outras regiões as filas dobraram o quarteirão. No Cais do setor Pedro Ludovico, a ansiedade para se vacinar gerou até um começo de confusão. São todos idosos, todos são prioritários, só que dentro da prioridade tem outra prioridade. Quem tá de cadeira de rodas, quem tá com muleia, tá andador, essas pessoas têm dificuldade de andar. E hoje não vai ser só hoje, gente, a vacina vai até o dia 1º de junho.